O que é? Mais pra cima? Nossa. Mas então... O que é legal que você é esse aí, rapaz? Vai parar você! O que você está fazendo com a minha mulher? Minha mulher, rapaz! Passou na mão da minha mulher? Você acha legal? Passar a mão na perna da mulher dos outros? Rapaz, você vai morrer! Você vai morrer! Você vai morrer! Pode ser um desses, sim. Bom, eu vou trazer um do meu gosto. Quero ver se eu te agradeço. Talvez só um... Eu espero que você goste. Olha, esse fica a barba. Olha isso aí. Só que eu estou com uma dorzinha na perna hoje. Pode me ajudar. Me ajuda aí. Se me ajuda? É claro, com certeza, né? Faz uma mensagem nela pra mim, então. Que delinei, hein? Bom. Nossa, uma gata se fica... Tem uma mão tão gostosa. Que negócio é esse aí, rapaz? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Que negócio é isso aí? Passando a mão na perna da minha mulher? Você é louco? Você é louco? Calma, calma. Mulher é caixada, rapaz. E você? Foi ele, amor. Sua vacina? Foi ele com você. Ele chegou aqui... Até aqui em cima. Foi ele. Você passou a mão na perna dela? Foi ele. Você vai ver o que eu vou fazer com você? Você vai ver o que eu vou fazer com você? Eu vou fazer com você. Eu vou fazer com você. Eu vou fazer com você. Esse daí? Tá. Só isso mesmo? Tem certeza? Tá bem. Ah, esse modelinho é muito lindo. Vai provar? Não. Ai, tá machucando. Tá puxando. Vai dar uma massagem pra mim? Ah, mais pra cima um pouquinho. Isso. Ai, faz isso, pai. Bonito, né, rapaz? Passa a mão na perna da minha mulher? Você é louco, rapaz. O quê? O que é que você passa a mão na perna da minha mulher, rapaz? Até aqui, até aqui, velho. Até lá em cima? Ah, rapaz, isso não vai ficar assim, não, hein? Isso não vai ficar assim, não, hein? Não vai ficar assim. Você vai ver o que eu vou fazer? Pode passar a minha de fora. 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 Ah, de sapato? De sapato, eu gosto mais de marrom, assim, essa linha. Bom, eu vou fazer um maravilhoso pra você. Espero que você goste. Tá ótimo. Pode sentar. Tá bom, eu espero. Sinta-se à vontade. Tá bom. E isso? Não sei. Não, a primeira vez que eu tô passando. É? Você pode ter visto que eu já teria passado mais vezes. Mas eu tô com uma dorzinha na perna hoje. Verdade? Mas o que? O que você fez? Ah, eu não sei. Você vai fazer ginástica? Quer uma massagem? Quer? Ah, eu quero. Quer? A gente vai fazer uma massagem. Você vai fazer? Você vai fazer? Você vai fazer? Ah, tá tudo bem. Que negócio é esse, rapaz? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Você passou na minha de fora? Você vai ver a minha cara, não, rapaz? O que você vai fazer? O que você vai fazer, rapaz? Nada, rapaz. Foi eu, mas foi ele. Eu tô com um saco cheio de você. Foi ele. Não aguento mais você. Amor, não foi ele. Eu tô com um saco cheio de você.